Oi pessoal, hoje nós vamos fazer uma sobremesa deliciosa, fácil e rápida. Então vamos começar assim. Então aqui no liquidificador eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite e a gelatina de sabor dissolvida conforme o fabricante esfriu. Agora vamos bater. Sete paçoquinhas. Vou colocar aqui na travessa. E vamos levar à geladeira por cerca de duas a três horas, até que ela fique bem geladinha e firme. Agora que ela já está geladinha, eu vou desmanchar aqui a paçoquinha e polvilhar por cima do nosso doce. E vou colocar essas duas para decoração. E olha que maravilha de sobremesa que nós tivemos aqui. Rápida, fácil e prática. E deliciosa. Até uma próxima, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso?